O que é o que é o que é? Somos todos tarados. Este é um vídeo falando sobre ser tarado ou ser tarada ou alguma tara que você tem e essa crítica que você recebe, essa crítica, esse tabu que as pessoas têm com essa palavra, com este ato, ser tarado ou ser tarada. A população condena, a população julga, as pessoas apontam o dedo na sua cara, as pessoas acabam rotulando você, julgando, criticando, crucificando, apedrejando você Pelo simples fato de você parecer ser tarado, você demonstrar ser tarado ou tarada Sendo que hashtag todos somos tarados, hashtag somos todos tarados Você já deve ter se deparado com cenas clichês, com acontecimentos clichês na sua vida Que alguém apontou o dedo pra você, alguém te julgou e te chamou de tarado ou tarada Porque você compartilhou um vídeo pornô, foto de mulher pelada, entrou em site Xvideos, RedTube Ou olhou pra bunda de uma mulher, ou comentou da bunda de uma mulher, enfim Você já deve ter, você é homem principalmente, homens que sofrem mais isso, que são julgados pela sociedade Que são julgados e tarados, tarados em potencial Você já deve ter se perguntado, mas por que a população julga? Se somos todos tarados, eu acho que com exceção de quem já morreu, quem já faleceu Ou padres, madres, freiras, eu acho que não existe santo Somos todos tarados por um simples motivo Casais heterossexuais, casais héteros, eles transam A mesma quantidade de vezes que um homem transa, que um homem faz sexo, a mulher também Se o cara é hétero, a mulher é hétero, a quantidade de transas dos dois é igual Sei lá, existem 3 bilhões e meio de mulheres no mundo 3 bilhões e meio de homens no mundo, um pouco menos, sei lá Todos transam, todos fazem sexo Todos tem desejos pelo sexo oposto em casais héteros, casais heterossexuais Todos tem desejos pelo sexo oposto, todos desejam, anseiam sexo O parceiro nua, o parceira nua Em relações de ficantes, namorados, pegações, existe o beijo na boca O sexo, a tara pela bunda do homem, a tara pela bunda da mulher A tara pelo corpo, o tesão Logo, somos todos tarados Alguns mais, alguns menos Alguns muito mais, alguns muito menos Mas ninguém se salva Somos todos tarados Se você entra no RedTube, no Xvideos, olha pra bunda da mulher Deseja a mulher na balada Olha torto pra uma mulher na rua que você achou muito bonita Você, homem, não é tarado A mulher também é tão tarada quanto você Por ter relações sexuais com o marido dela Por ter relações sexuais com o parceiro dela A mulher também deseja o homem Mulher é tão puta quanto o homem é puto A mulher é tão vadia quanto o homem é vadio A mulher é tão vagabunda quanto o homem é vagabundo Somos todos tarados Você entra no sex shop Não tem brinquedinho pra homem e brinquedinho pra mulher Produto pra homem e produto pra mulher A indústria pornô não é voltada pro homem e pra mulher Principalmente pro homem Tá, o homem é mais tarado, mas a mulher também é Nos grupos de putaria Nos grupos de putaria das mulheres Não existe putaria Nos grupos de WhatsApp de mulheres também Não existe pornografia Mulher não fala de putaria pra mulher Mulher não fala de sexo com outra mulher Sobre o seu marido ou seu ficante Somos todos tarados Então não me venham com essa hipocrisia Com essa putaria de que o homem que olha pra bunda da mulher O homem que vê vídeo pornô O site de mulher Estalqueia as mulheres no Instagram O homem é tarado A mulher também Vê o Brock O'Hearn, o Nicky Bateman no Instagram Quantas curtidas Quantas mulheres seguindo Quantas mulheres desejando o Brock O'Hearn, Nicky Bateman Somos todos tarados E somos todas taradas Obrigado por assistir Mãe create Cars